A Igreja de Cristo não tem o direito de ficar calada diante do assassinato de Marielle Franco e de Anderson. Na verdade, não tem o direito de ficar calada diante da violência do Estado, do genocídio da juventude negra, do massacre permanente contra os pobres, os moradores das favelas. Não tem o direito de ficar calada diante do machismo predominante, estrutural, que impõe tanta violência às mulheres. A Igreja de Cristo não tem o direito de ficar calada diante dos privilégios, da concentração de riquezas, da violência sistêmica contra os indígenas, os ribeirinhos, os sem terra, os sem teto. Marielle Franco dedicou a sua vida à causa da justiça e à defesa dos oprimidos. Ela seguiu os passos de Jesus Cristo de Nazaré, tendo compromisso radical com as pessoas que sofrem, com as pessoas que são vítimas de violência, com as pessoas que são esquecidas pela nossa sociedade. Marielle foi uma profetisa do nosso tempo, porque ela denunciou os esquemas de morte, denunciou os sistemas de opressão, denunciou os privilégios dos opressores, mas ela não apenas denunciou, mas carregou no seu corpo, no seu olhar, no seu sorriso, na sua voz, na sua luta, o anúncio de um novo mundo, de igualdade, de equidade, de respeito à diversidade, de justiça econômica. Marielle foi denúncia e anúncio. Marielle foi luta o tempo inteiro com a sua própria vida. Marielle tinha uma conexão profunda com o próprio Jesus Cristo de Nazaré, que foi alguém que também dedicou a sua vida à justiça e enfrentou corajosamente os opressores. Na verdade, tanto Jesus quanto Marielle foram vítimas do ódio. Jesus e Marielle foram vítimas da violência sistêmica que busca silenciar aqueles e aquelas que dão a sua vida por um mundo justo e radicalmente igualitário. E tem uma outra semelhança. Muita gente também, na época, comemorou a morte de Jesus. Aplaudiu a morte de Jesus. Disse que ele merecia morrer porque defendia bandidos e andava com gente estranha. cuspiram na cara de Jesus, riram do sofrimento de Jesus, chamaram Jesus de lixo, de indesejável, de alguém que merecia e devia morrer. Infelizmente, algumas pessoas tomadas pelo ódio, pela sede de vingança, também falam isso com relação a Marielle. Mas como muitas pessoas estão dizendo, Marielle foi uma semente, cai sobre a terra e agora os frutos são incalculáveis e vão se multiplicar cada vez mais. E eu quero chamar a igreja de Jesus a sair da covardia, a sair da alienação, a sair do templo. Eu fico vendo alguns programas evangélicos e líderes religiosos explorando o povo, gastando tempo, destilando ódio, perseguindo mulheres LGBTs, negros. Nós, discípulos de Jesus, não podemos mais ficar em silêncio diante desses falsos líderes, diante desses coronéis da fé, diante desses mercadores do templo. O evangelho é a declaração do amor de Deus pela humanidade. O evangelho é o compromisso de Deus com o povo pobre e oprimido. Marielle entendeu isso. Ela fez da rua o seu templo. Ela fez do seu corpo a sua causa. Ela fez do seu sonho a sua militância. Ela se entregou. E é isso que nós precisamos fazer. Você, discípulo de Jesus, chacoalhe a sua igreja. Fale com seus líderes religiosos. Paute isso nos seus cultos. A igreja tem que sair do esconderijo, do silêncio, da apatia, da covardia e da alienação. Nós não podemos, como discípulos de Jesus, ficar em silêncio. Nós não podemos, como discípulos de Jesus, abaixar a nossa cabeça. Nós não podemos, como discípulos de Jesus, aceitar um lugar de comodismo, de apatia, de conformidade. Nós não temos essa opção. Porque nós somos discípulos daquele que foi torturado. Nós somos discípulos daquele que foi assassinado. Nós somos discípulos daquele que foi humilhado publicamente, porque foi chamado de defensor de gente que não merecia viver. Mas essa é a história verdadeira do evangelho. Não é a história das riquezas, do acúmulo, do poder e do trono. É a história da periferia, da favela, dos movimentos de resistência, dos corpos sobreviventes. É a história da cruz, mas também é a história da ressurreição. Então eu quero chamar a igreja de Jesus a sair do silêncio, sair do esconderijo, tomar as ruas e dizer que a paz não vem pela arma, a paz não vem pela guerra, a paz não vem pelo ódio, a paz vem pela justiça, pela equidade, pelo combate aos privilégios. Sei lá, na minha imaginação aqui, eu fico projetando o encontro entre o favelado negro de Nazaré e a favelada negra da Maré, Jesus e Marielle, olhos se cruzando, a cumplicidade de quem passou pela cruz, mas o tempo inteiro anunciou que a vida prevalecerá sobre a morte. Chamo todos e todas, de todas as religiões e crenças, superando barreiras institucionais e doutrinárias, para que tenhamos fé na vida, fé na humanidade, fé no povo. Vamos para cima, vamos para frente, vamos levantar a nossa voz e arrancar a alegria ao futuro. Não se deixe paralisar. A vida vale a pena, fé na vida, fé na humanidade, fé naquilo que podemos fazer juntos. Eu queria falar com você que está sentindo medo, que a coragem e o amor podem nos levar adiante.